Vai, 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 vai Essa vai ser a que fez Era só ensaio, gente, era só ensaio Agora vai Vocês gostaram, né? Ei, ei, ei Mata esse cara na led 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 Hoje eu tô Mata esse cara na led Mata esse cara na led Mata esse cara na led Ei, ei, ei Pô, 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 pô Eu tô na led, tô na led, eu tô na arte Hoje você vai travar mais que o grito do Andrade Hoje você vai travar mais que uma bloc Eu mato todo mundo quando vem um Detroit Quando vem o Detroit tira balaclava Porque Descarrega mas não trava Porque pique um iPhone eu faço a game improvisada Espero que tenha treinado, senão é você Semana passada Que cê se fudeu? Que você mandou um flow Mas nenhum foi seu Sim Tempo da semana passada O Breno não muda o tempo e nem muda as decoradas Mas calma que é foda o quê? Que você não fez? Ah, rima que é boa, você é freguês Sem maldade, agora sem caô Se o meu flow foi ruim Porque cê copiou Ah Eu sei que eu sou do oporente Adapta que eu sou Porque quem cê copiou Você vai se foder Você faz um fote por A Mas não acha o ponto G Ah Demorou Só que eu vou rimando Agora sabe sem caô Eu só falo A Só que não acho o ponto G E você nem é fumante E só vive na minha vida Isso é mentira, eu não vivo na sua vez Porque eu vou pegar uma punch e depois vou fumar você Você é mó louco, confada, vai encaixar no beat Tá fechando com os bloods e essa impressão tem os creeps Ah, só tem os creeps, só que agora só agima na glória Você vai fumar a minha cinza fechando com o João Dória Essa é sua agima ruim, a questão me estressa Mentira, porque eu não fumo cinza de madia Eu não tô piquei agora, fuma igual glória Maria Sei que se pode ir aqui, porque conta que é imado Mas você que é muito ruim, então manda de novo Ah, manda de novo, ah, sem maldade aqui nesse instante Igual glória Maria, rima contra Maria seria mais glorificante Você tá ligado agora, na coelha do seu banco Eu nem vou aí mais, eu nem vou aí mais Eu nem vou aí mais, você vai lá Atenção à votação, barulho pra quem gostou das imagens de umbio diferentemente, mentemente, mentemente, barulho pra quem gostou das imagens de umbio Ooooooo! 1 a 0 pra é no certo e tudo que vai! Ooooooo! Mais alto e mais alto e quem terminou? Força! Nossa! Fiquei esse calmo! Fiquei esse calmo! Fiquei esse calmo! Fiquei esse calmo! Puto nunca vai, ter pit não pode! Aaaaaaah! Mata esse cara no Detroit! Puto nunca vai, ter pit não pode! Aaaaaaah! Mata esse cara no Detroit! Poo! 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 Me mata em 3, 2, 1, e... Me mata em cima da... Te mata em cima da batida Calma mano agora acaba com a sua vida Sabadão voltou pra casa tranquilinho Que eu vou matar o cara que perde pra mim Sabadão voltou pra casa tranquilinho Porque você realmente tomou uma zoa pro Lviv Eu me sinto Kunguilau Eu me sinto Bruce Lee Porque você copia o flow Lá de puta de Paris! Não copia o flow não, animal Você passa mal Você fala até que você é o Kunguilau Só que nessa você se fudeu Sabe você não entendeu Só que eu sou o monstro O corpo da corra é eu Sua rima não ecoa Pega o chapéu pra moedinha Você me entrega uma rima boa Acho que não Você se fudeu Você enfrentou eu Porque brigar comigo é que nem desobedei sem Deus Mas travou não entendi Ou foi dentro de sedentou inovar? Responde Lviv Sabe que você acabou de mano na improvisação Kunguilau Dentro de São Paulo Nunca fez vagão Rimas em 3, 2, 1, virada Eu não travei Não travei o round Isso aqui foi só um scratch Do DJ Adereck Z Se fudeu Não travei Cê que travou Agora cê manda o seu Porque eu nem vi um flow seu Isso daí foi um scratch Calma então me escute Foi um scratch Scratch É cash Scratch Cê não entende que rimando agora Cê não sabota Scratch Vende cult Só que a banda Brennus Corta Branda Brennus Corta Dita queira Baca barra fruta Bate na sua cara Não importa Grita Oga oga Isso não é o Detroit Tá achando que eu sou prato Eu sou mais forte da Norte Que é mais fraca que da Leste Então meu vento é mais forte Bagulho é louco Agora cê se fode O suporte com tua tire te satisfa São Detroit Aê Vamo aê Vamo aê Rapidinho rasteiro Para ver quem gostou das imagens de Lil V Para ver quem gostou das imagens de Prennus 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 Só pra confirmar Só pra confirmar Vamo aê Lil V Prennus 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 Sem duvidar Prennus 2x0 Prennus 2x0 Cê vai pro Lil V Aê troca Prennus Prennus Prennus